Um bom filho, a casa torna. E como diz Napoleon Hill, aquele que não aprendeu a abençoar da arte de compartilhar, não aprendeu o verdadeiro significado de felicidade. Por isso, eu estou de volta aqui com vocês, para compartilhar conteúdos práticos e de resultados que vão te desenvolver pessoal e profissionalmente. Como nossa família aumentou substancialmente desde os meus últimos vídeos mais ativos por aqui, eu vou me apresentar em um próximo vídeo e contar como tudo isso começou. Eu te espero aqui. Um beijo e até lá!